Ooooooooh! Ooooooooooooh! Ooooooooh! Ooooooooh! 180 de minutos Não estou pedindo a minuto Estão pedindo aqui, estou pedindo a minuto Cadê? 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 Ooooooh! 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 Caralho! Ooooooh! Ooooooh! Vai ligar assim só um pouquinho Vá, 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 vá! Ooooooh! 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 Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença Cadê a bolsinha? Ooooooh! Ooooooh! Perdeu a propaganda Eu ia ganhar um, 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 mais um... Não, não pode não levar do cara não Esse cara aqui, ele tá aqui de gaiata Ele é da natação Ooooooh! Ó, vem, ó, vem É nóis! Lá, barão, bora andar Viu? Não pisou no chão, não pisou no chão Ooooooh! 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 Meta! Ooooooh! Olha aí, Nil! Vem, é nóis! Ooooooh! Ooooooh! Aqui, Lúcia Tapuqueca Cuida, jovem! Ooooooh! E a galera que gosta de passar Ooooooh! 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 Tô em todo canto, cara Em todo espaço, todo lado, no meio Ooooooh! Quero curtir, barão Ah, muito bom! Natação! Terceiro lugar velho, Zé Walter Uh, vamos lá, aproximando de novo Vou tirar o primeiro lá, barão Ah, muito bom Metal, porra, metal Gimbal pra Gimbal Gimbal pra Gimbal Oi, céu do céu aí Super céu Tiaguinha, vi, Tiaguinha Gente, ó, como a gente já encerrou esse obstáculo aqui A gente queria chamar dois pilotos aqui pra receber a premiação, certo? Lembrando que a Jean é sugestiva pra gente brincar, se divertir Durante todo o dia vai ter premiação, certo? Então o piloto que eu vou chamar aqui Que se destacou, que tá andando agora Tá se destacando, é o Oscar Desliga essa aposta aí, mano Pra cá, Oscar, certo? E o outro piloto aí Que eu acho que é incontestável, ele mandou algumas manobras pesadas Né? É o Dave Eu acho que Não sei se vocês concordam, né? Mas a ideia da Jean é essa, né? A galera Bateu uma foto aqui Oi, mãe Batei foto Foto com vídeo misturado e tudo É global Não acabou, não, menina Agora é sério, que me lembra A bola que tá valendo A bola que tá valendo, cara Essa aqui A distância no gramado Agora é o gramado Clica aí no card, galera Pra você ver esse campeonato aí, ó Salto e distância na grama E vamos para o próximo desafio Tem que ter manual, meu filho Tem que ter manual Tem que ter manual Ih, Jof, Kevin Vai, ó Deixa o de lavinha, ó Deixa o de lavinha, cara Tá de trânsito Tá de trânsito Tá tomando a roupa da sua moral A CIDADE NO BRASIL 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 Ficou assim, ó. Foi na articulação mesmo, né? Foi, fechou assim. Hã? Fechou duas vezes. Caí na cocada e meu... Ligamento é ruim. Mas tá no canto, né? Não, tá no canto. Vai, vai. Uou! Uou! Chama, chama, chama! Uou! Ixi, quer mais. Uou! Uou! O que? O que? O que? Tô rondo a ponta. Bora cuidar a ponta aí. Uou! Tem caminho. Ei, já, já tem no corribão. Eita, eu nem sei o que é. Tem, cara... Tem, cara. Tem, cara. Tô rondo, mano. Tem, cara. Tem, cara. Tem, cara. Uou! Uou! Ah, muito bom, hein? Caralho A galera aqui na torcida Aqui, ó Capaceito, barão Capaceito, barão Bora, caralho A gente vai perder Schwarzkopf É o que que é ter eu ir. É o que é ter eu. Vai lá, vai fazer um bambulinho. Vai no meio, vai no meio. Ei, pensei, está se arrastando, né? Ei, pode não. Caralho, os caras arrastaram tudo, ó. Tá vendo isso? Tá, é isso. Essa camisa aqui é meu sonho, né? É isso aí, galera. Edson Daniel se destacando mais uma vez, jogando aí seu Toothpick Hangover Bar Spin. Felipe Maneirinho jogando seu Wise e saindo de ter Whip. Popô mandando aquela super combo nervoso. Bolacha, biscoito, essa galera se destacando em geral. Eu quase derrubando a árvore. É isso aí, galera. Fique agora com o próximo desafio, hein? Curte, compartilha. Se inscreve no canal, acione o sininho para receber novas notificações de vídeos novos aqui no canal, hein? Vamos para cima, galera. Vamos para cima, galera. O que vocês acham que andou melhor aqui? Oscar, Luan? Oscar? E aí? Tirou o pezinho, pronto. Aí, eu tenho duas premiações aqui. Eu não sei quem a galera vai querer do da Open, né? Não, relaxa aí, chato. Na Open, a galera que andou mais aí, tiveram Maneirinho mandou várias. É, o Lucas Confuso mandou várias. O Popô mandou umas pesadas também, Lucas Albuquerque. Me ajudem, pelo amor de Deus, a escolher um. O melhor que destruiu o corrimão. Destruiu o corrimão. O cara que destruiu o corrimão. Ah, destruiu, ah, destruiu. Maneirinho mandou pro El. Balano, balano. Mas, na minha opinião, foi o Maneirinho nesse obstáculo. Na minha opinião, na minha opinião foi o Maneirinho. Então, fica o Maneirinho e o Oscar. Maneirinho e o Oscar. Vamos, consegui. Pronto, consegui, segui. Já tá em Sobral. Ou então, vem aqui o Maneirinho e o Oscar pra gente bater uma foto aqui. Aí, aplausos pra galera aí que se dedicou. Certo? E aí, já já eu vou anunciar quem foram os melhores do dia. Os três melhores do dia. Certo? É, Maneirinho. Eu acho que... Ah, não sei. Vocês não querem, eu quero. Se não quiser, eu quero. Dá, 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 dá. Gente, é sério, mano? Pronto? Então pronto, bora bater uma retrata aqui, ó. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Ajudando aqui a comunidade da... Se torna não, viu? Pera aí, fica a dor. Sem mais pra você, hoje. Tira a dor dessa lá depois. Ah, pode não. Vai, vai. Vai, um aqui, ó. Um aqui, ó. Pra ele, um aqui, pra ele. Aqui, dois, dois, dois. Agora eu vou anunciar, né? Quem foram os melhores do dia. Certo? Eita, menino. Os melhores do dia. É isso aí, galera. Foi assim, mais um Destúbio BMX Street Jam. Cuida na vida, jovem. E até o próximo vídeo. Obrigado a todos. Certo? Tchau. Tchau. Tchau.